Ministro da Justiça e Segurança Pública elogia o general Eduardo Vilas Boas e chama o ex-comandante do Exército de Herói Nacional. Durante a audiência na Câmara dos Deputados, Sérgio Moro ainda qualificou o militar como exemplo de homem público. Só lembrar que é referendando o que nós tínhamos aqui antes, dois dias antes. Ou seja, para variar, o que foi dito aqui é referendado pelos fatos e pelas pessoas de bem. E não tem medo que tenha espinha erétil no seu ajoelho, como o ministro Sérgio Moro. Já tinha dito isso há dois dias atrás e recebi depois do Jornal da Manhã, telefonemos de oficiais generais, concordando com tudo que eu tinha dito sobre o marginal da Virgínia, que é o marginal, se refere a um oficial do Exército. Dessa forma é o marginal, né? Me ligaram agradecendo o que eu falei e furiosos com o Jim Jones da Virgínia, né? Esse cidadão que causa asco, anojo a todo brasileiro de bem. Quem apoia esse marginal é uma pessoa que tem problema psiquiátrico, né? Não pode ser considerado uma pessoa de bem. Então, o que eu falei assim, agradeço os telefonemas que recebi, né? De oficiais generais do Exército Brasileiro, deixar bem registrado para alguns que não entendem o que eu falo, né? Para ficar bem claro. E o juiz Sérgio Moro referendou o que eu já disse há dois dias atrás. Ele é um herói nacional, um homem que presta serviços ao Brasil, aqui e fora do Brasil. E foi atacado por um criminoso que vive abrigado na Virgínia.